As sementes são um belo projeto. Contém todo o material genético para fazer uma planta novinha em folha num conteúdo minúsculo que pode ser produzido aos bilhões e depois ser dispersado pelo mundo. O mundo secreto dos jardins. Vem voar comigo, sementes. Distribuição sinapse. As flores são estruturas de reprodução que, em geral, contêm as partes masculina e feminina. Quando as duas se unem, podem produzir toda uma nova geração. Os frutos. Esses frutos, então, continuam a se desenvolver. Amadurecem e depois, é claro, as pétalas e tudo mais caem no solo e deixam para trás essa base inchada da flor que está agora cheia de sementes prontinhas para serem dispersas. Embora as sementes existam em várias formas diferentes, todas têm apenas uma função, produzir a próxima progene, ou seja, a nova prole. O segredo de cada uma dessas sementes, e isso, na verdade, dita muito das suas diferenças de formas, é como surge a necessidade de se dispersarem. Plantas diferentes têm estratégias diferentes para sua sobrevivência e reprodução. Algumas gostam de acordar cedo e fazer todo o serviço antes que as outras comecem a sua faina. Plantas como a de Centra Formosa brotam nos primeiros dias quentes da primavera e sempre murcham e liberam sementes antes que a metade das plantas do jardim tenha sequer surgido em cena. Uma outra planta efêmera de primavera que fica linda num jardim silvestre é a raiz vermelha. Como outras plantas silvestres, se desenvolve no início da estação para aproveitar bem o sol. A raiz vermelha tem um esquema bem elaborado para dispersar suas sementes. Elas liberam através de umas agulhetas uma substância doce, como num jogo de sedução, para tornar cada semente um pouco mais atraente. As formigas, quando encontram essas sementes caídas no solo, com esses petiscos vistosos por cima, não conseguem resistir. Elas as pegam e as levam para suas colônias, onde as estocam para usar mais tarde. É claro que, quando as sementes estão lá dentro da colônia, que é embaixo da terra, elas ficam úmidas, protegidas dos predadores, e, no momento certo, elas podem germinar. Essa é uma das formas como essas plantas podem se dispersar pelo solo da floresta. A raiz vermelha tem um esquema bem em alguns casos, quando uma semente quer se dispersar, o melhor lugar é um que seja perto de onde a planta-mãe estava originalmente. Se a mãe foi bem-sucedida, presumivelmente isso significa que as condições de luz, as condições da umidade e o tipo de solo eram perfeitos para a planta. Algumas sementes simplesmente caem no solo e quicam um pouco. Em geral, tem um feitiço arredondado, portanto, podem rolar pelo chão até finalmente se alojar em alguma fenda ou cavidade no solo, e ali podem ficar até que estejam prontas para germinar. É comum você encontrar plantas agrupadas em habitats apropriados, onde as sementes não caíram muito longe da mãe. Por outro lado, é muito difícil alcançar um novo habitat. Por isso, muitas plantas precisam achar meios de se dispersar até lugares mais distantes. Elas precisam, então, fazer uso de outro tipo de agente do ambiente, o que, na verdade, pode ser qualquer coisa. Então, num dado momento no seu jardim, você vai encontrar sementes que vão pular nas costas de coisas ou flutuar com a brisa. De um jeito ou de outro, eles vão pegar carona até o destino, que é o lugar de onde irão brotar. Oh, this rhythm ride is really cooking, riding high, not even looking. Dancing feet won't be denying, rocking with that rhythm ride. In a hot rod or a freight train, I like riding in an airplane. East or west, north or southbound, We'll be riding without slowdown. Hey, boys, strike up the band. This rhythm ride is really grand. When the band has got a groove on, I'll go get my dancing shoes on. And when that beat is in the pocket, well, it's like riding in a rocket. Hey, boys, strike up the band. And this rhythm ride is really grand. Hey. Keep it on the ground. I'll be back. It's like they're going to get JUNE. And this rhythm is really grand. Mas você precisa ter a forma certa de semente. Para aproveitar o vento, as sementes têm que ser bem pequenas, sem muito óleo ou muita goma que aumentem seu peso. E elas precisam ter um paraquedas, a fim de serem levadas pela mais leve brisa. A maneira que as plantas contornarem o problema da dispersão pelo vento sem um paraquedas é ganhando um pouco mais de peso. Algumas flores de jardim, como as malvas rosas, colocam seu estoque de flores lá em cima, a 1,20m, 1,5m do solo. As sementes são mantidas aqui em cima, em vagens, e cada vagem pode conter centenas e centenas de unidades de sementes. Na hora oportuna, elas migram, levadas pelo vento, para um novo lugar. Muitas árvores usam a dispersão pelo vento, mas precisam usar estruturas ligeiramente bem mais elaboradas. Elas têm a vantagem da altura, e isso é muito bom para as árvores. A única forma de haver uma dispersão eficiente é a semente ficar lá em cima, bem no alto, porque aí há uma grande chance de que, em algum momento, durante a viagem que faz dos galhos de onde se solta, até o ponto no solo onde vai cair, passar uma brisa que a carregue. Música 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 Em geral, as árvores têm um mecanismo como uma pequena asa na semente. Qualquer brisa, por mais leve, vai fazê-la se desprender rapidamente e viajar até uma distância considerável. As vezes o sistema de dispersão pelo vento não é tão óbvio. Muitas plantas, na verdade, usam um mecanismo que é basicamente como um saleiro, ou esses vidrinhos com furinhos onde se põe pimenta em pó. Toda vez que o vento sopra, a haste é empurrada de um lado para o outro e, a cada vez, algumas sementes caem lá de cima. Música 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 As plantas têm muitas formas diferentes de dispersar suas sementes, mas uma das mais eficientes é usar a potência de fogo. As não-mitoques são anuais que passam o verão todo, angariando o máximo de energia possível para que possam produzir milhares de grãos de sementes e ganhar a maior altura possível. Mais tarde, você vai ver por que elas são chamadas de não-mitoques. Quando se desprendem, fazem um puff. Música Isso se chama tubopressão. A pressão que se acumula dentro da cápsula da semente, propriamente dita, como se as células das paredes da cápsula se enchessem, como um balão cheio de água que estourasse. Plantas como a não-mitoques e algumas mostardas podem facilmente elevar suas sementes a uma altura de 90 a 120 centímetros. As não-mitoques são plantas que preferem viver em ambientes úmidos, em geral em vales ao longo de rios e em pontos do jardim com umidade fria. E aquela zona restringe o seu habitat. A intenção delas é ocupar todo o espaço, mas nem sempre o fazem. Algo em torno de um metro é uma boa distância para dispersar em suas sementes. Música As plantas têm um longo histórico de usar animais para quase tudo, da polinização à dispersão. Alguns dos melhores exemplos, claro, são as árvores grandes que produzem nozes, como castanhas e bolotas. Música Elas produzem sementes grossas e resistíveis a certos animais, que as usam como fonte de alimento pelos óleos e proteínas. Eles pegam essas sementes e as transportam para outros lugares com a intenção de armazená-las. Música A notícia boa para a planta é que, às vezes, esses animais esquecem onde as armazenaram e mais tarde essas sementes podem germinar em local bem longe do local original da planta-mãe. Só o que a semente precisa é ter um aspecto tentador que logo virá um animal para dispersá-la. Música Provavelmente o mais sofisticado em termos de mecanismo de dispersão sejam as plantas frutíferas. As frutas nada mais são do que um atrativo para o animal transportar sementes. Elas são vistosas, cardudas, doces e fazem com que um animal tolo queira se aproximar para comê-las. O segredo para uma planta que quer que suas sementes sejam dispersadas pelas frutas é não deixar que elas sejam atraentes para o animal até que as sementes lá dentro estejam maduras e prontas para serem dispersadas. Basicamente a fruta fica pouco aparente, indistinguível, ou verde e dura. Além disso, há pouca compensação para a criatura que tente comê-la. Seus açúcares ainda não estão desenvolvidos, portanto ainda não estão bem doces. As frutas ficam ali com aquela aparência horrível até determinado momento quando as sementes internas começam a amadurecer. E aí sim, a fruta começa a ganhar cores fortes, vermelhos ou roxos. Fica mais macia e mais palatável. E em geral os açúcares e outros ingredientes de sabor ficam muito mais intensificados, tornando-a quase irresistível. É claro que em muitos casos os animais não conseguem digerir as sementes. E então as sementes comidas passam pelo seu trato digestivo e são expelidas. A esperança da planta é que a excreção se faça num local conveniente, onde as condições do solo e de umidade sejam adequadas para permitir que haja germinação. Muitas sementes de plantas frutíferas, na verdade, precisam muito de uma certa ação corrosiva do sistema digestivo do animal antes que sejam de fato capazes de germinar. Há várias espécies cujas sementes vão simplesmente permanecer ali até que alguém se habilite a tentar comê-las para então quebrar sua casca. Mas existe mais de uma maneira de se pegar carona. Pergunte aos criadores do velcro que se inspiraram nas plantas. Música Os mamíferos, em particular, são cobertos de pelos e eles parecem ser um meio perfeito para as sementes serem transportadas para todos os lugares. A outra vantagem dos mamíferos é que eles costumam fazer o mesmo caminho seguidamente. Então você só precisa se fixar na passagem habitual e esperar, porque algum animal vai aparecer e levar suas sementes para você. Uma planta que faz muito uso desse mecanismo é a bardana. A rebarba, propriamente dita, é composta de duas partes. Uma casca recoberta por espinhos e uma câmera interna cheinha de sementes escuras. São oportunistas e aproveitam qualquer chance de pegar uma carona até o local novo. E são tão persistentes que, quando você tenta desesperadamente desalojá-los, não consegue evitar quebrar a casca e liberar as sementes. Música Muitas outras plantas usam o mesmo tipo de mecanismo. A amor do campo, às vezes chamada de flor do campo, também tem uma estrutura de fixação assim. Música Cães e outros animais peludos não são as únicas criaturas que podem dispersar essas sementes. As pessoas, principalmente jardineiros, funcionam como agentes de transporte. Quando as pequenas cápsulas se agarram às suas calças ou saias e são carregadas, podemos chegar bem longe. As plantas que nascem em ambientes aquáticos também podem usar a água como mecanismo de dispersão. Por exemplo, muitas plantas que vivem na margem de lagos possuem segmentos que se partem e são levados pelo fluxo. Pequenos pedaços de espadana se partem e, quando você vê, está brotando do outro lado do lago. Música Mesmo a chuva é algo que as plantas exploram. Para nós, os pingos são pequenininhos e delicados, mas tudo é relativo. Para as plantas, os pingos de chuva são uma força a ser utilizada como mais um meio de dispersão de sementes. Música Plantas florescentes e insetos provavelmente coexistem há 60, 80 milhões de anos. E durante esse período, ambos os grupos proliferaram incrivelmente e agora estão entre as formas de vida que dominam o planeta. Nesse processo de coexistência, eles desenvolveram um relacionamento muito estreito, muito específico, em que as plantas individualmente não vivem sem certos tipos de insetos e vice-versa. Certos tipos de insetos não vivem sem certos tipos de plantas para supri-los com o néctar. É no decorrer desse relacionamento que as plantas mostram suas verdadeiras cores. As plantas confiam aos insetos e outras criaturas a ação de polinizá-las, o que leva à produção de sementes. Mas as flores são astuciosas. Precisam dessas criaturas para transportarem seu pólen de uma planta a outra se quiserem se reproduzir. Mas elas sabem que insetos não são tolos e não vão fazer esse serviço de graça. Então as flores instigam criaturas a visitá-las, oferecendo-lhes uma doce recompensa para então o verdadeiro jogo começar. Muitas plantas se especializaram em usar diferentes tipos de insetos como polinizadores. Algumas se especializaram em usar abelhões, abelhas comuns ou abelhas solitárias. E é comum vermos flores cuja forma é determinada pelo tipo de polinizador que elas procuram. Por exemplo, se o inseto que ela deseja for grande como um abelhão, a flor terá uma formação bem aberta com uma corola bem longa para que o abelhão caminhe sobre ela para sugar o néctar. Isso significa que, ao caminhar pelo tubo da flor, seu corpo felpudo vai ficar coberto de pólen e ele poderá transportá-lo para a próxima flor. Às vezes, o sistema não é inteiramente à prova de tolos. Embora as plantas em geral façam os insetos fazerem um grande esforço para entrar pela flor adentro a fim de sugar o néctar e transportar o pólen, alguns insetos criaram estratégias com as quais podem enganar o mais hábil planejamento da flor. O que eles fazem? Eles vão para as costas da flor e comem um pedacinho dela, chegando até os néctares e sorvendo-os, sem terem o trabalho de entrar por dentro da flor. Isso, é claro, não atinge a finalidade da flor. Então, invariavelmente, as plantas desenvolvem contra-estratégias para esses casos. Eventualmente, as plantas podem desenvolver pétalas mais espessas, que são mais difíceis de se morder, e desenvolvem tubos mais estreitos para que as línguas compridas tenham que se aprofundar ainda mais e podem até começar a esconder os néctares bem fundo na flor, de forma que a abelha que queira o néctar tenha que procurar por ele. É essa constante alteração e substituição de estratégias que faz as plantas florescentes se difundirem. O que mais me impressiona é a complexidade de suas estratégias e estruturas para a produção de sementes e dispersão. Ainda há muito mistério em torno dos meios pelos quais as plantas exploram seu ambiente, suas manipulações sutis, seus interrelacionamentos complexos e, às vezes, em torno de sua beleza. Elas seduzem a todos nós com suas fragrâncias doces e flores vistosas, e dessa forma garantem que seus genes sobrevivam nas gerações futuras. O que mais me impressiona é a complexidade? O que menos me impressiona é a complexidade?